A nossa Maria de Lourdes rezende e chama-se mesmo a vózinha. Quem souber cantar, acompanhe-me que fica mais fácil. Chega de 1950 e qualquer coisa. De mãos enrugadas, já trementes, com alunetas sobre o nariz. A minha vózinha, já sem dentes, contava histórias que me faziam feliz. Branca de neve e os sete anões, antes João Ratão, lendas feudais. Ali Babá e os sete anões e tantas mais. A vózinha, vá lá só mais uma, conta que eu não faço oló. Conta aquela da fada de espuma, conta alguma querida avó. E se acaso eu me deixar dormir, amanhã o final quero ouvir. Só mais uma para a tua netinha, conta alguma avózinha. Para junto de Deus, foi a avózinha, partiu um dia, deixou-me só. Deu-me Deus em troca, uma filhinha, para que um dia saiba ser também avó. E como Deus tudo partilha, com todo o seu grande poder. Da minha filha, a sua filha, há de dizer. A vózinha, vá lá só mais uma, conta que eu não faço oló. Conta aquela da fada de espuma, conta alguma querida avó. E se acaso eu me deixar dormir, amanhã o final quero ouvir. Só mais uma para a tua netinha, conta alguma avózinha. Oh, 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 oh